Olá, eu sou o João Carlos Puglisi, gerente editorial do Sistema de Ensino Poliédro. Convido vocês, mantenedores, diretores e coordenadores das nossas unidades parceiras para participar do Encontro de Liderança. Será uma oportunidade de conhecer nossos projetos editoriais, entre eles as mudanças nos livros do Ensino Fundamental I, a nova coleção do Ensino Fundamental II e as novidades nos estimulados. Também iremos apresentar a coleção Enem, um material exclusivo para reforçar os estudos dos alunos para uma das provas mais importantes do país. Além disso, vamos aproveitar o momento para conversar sobre os projetos idealizados para os próximos anos. Esperamos por vocês!